E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão e pra você que já me conhece, parece que a gente não pode ter um simples sábado de folga que um monte de coisas já começam a acontecer, né? Meus planos eram bem simples, né? Vou andar de skate de manhã e aí já não consegui porque eu cheguei no céu e tava tendo detetização ou limpeza da caixa d'água, sei lá, algum motivo idiota pro céu tá fechado depois vim, fiz o meu almoço da hora, já assisti uma série da hora, já gravei um vídeo aqui no canal, que é por isso que eu falo que parece que esse povo não descansa, né, mano? Gravei um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês lá, desmascarando a manchete do Metrópolis falando que aquela dupla que fez o jingle do Bolsonaro ganhou um pau e novecentos milhões um milhão e novecentos mil em Lei Rouanet e agora, mano, vai vendo o que aconteceu, ó se liga na matéria aqui da Folha de São Paulo, certo? O negócio tá bombando agora lá no Twitter, ó Bebel Gilberto pisa na bandeira do Brasil em show acham que eu estou orgulhosa de ser brasileira ou não? aqui a gente tem que notar certas coisas, como por exemplo, quem é Bebel Gilberto? cara, eu sou músico, juro pra você, eu sou músico, eu sou um cara que ama MPB, eu amo música brasileira, tá ligado? eu não sabia quem era Bebel Gilberto, de verdade, tipo assim, se alguém fala assim, negão, canta a última música da Bebel Gilberto dessa vez não é nem zoeira, normalmente o pessoal fala assim, aparece algum artista em tal anti-horário e a pessoa fica, não, mas que esse fulano, mas tipo zoando mas eu literalmente não sabia quem era Bebel Gilberto aparentemente a moça fez um show lá no, ó lá, em turnê pelo Canadá e Estados Unidos Bebel Gilberto protagonizou um momento polêmico no show que apresentou na última terça-feira dia 19 na Califórnia porra, foi dia 19, ou seja, só os gringos conhecem ela, sei lá, ela deve se apresentar falando que é brasileira e canta a música brasileira e os brasileiros mesmo não tá ligado ao receber uma bandeira do Brasil de uma pessoa da plateia, a cantora a joga no chão e começa a sambar em cima os gestos também remetem ao movimento de quem está usando o pavilhão com pano de chão ah, quem está usando, não, acho que é quem está limpando, né o pavilhão com pano de chão pelas imagens cabe as duas interpretações tá legal vamos ver as imagens aqui, ó, que quem compartilhou foi o Mário Frias já tá aqui no jeito, ó olha aqui a moça deixa eu deixar grande aqui, que é pra vocês poderem ver melhor, ó ó, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver melhor aqui, eita vamos, 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 vamos é, na verdade ela tentou sambar, mas meu Deus do céu sabe o que é engraçado? outro dia mesmo tinha uma juíza querendo proibir o uso da bandeira do Brasil por causa que ela pode ser usada politicamente para um dos lados que estão concorrendo e eu, no vídeo que a gente ainda falou sobre isso eu ainda falei assim, falei, mano que eles atrelam a bandeira do Brasil não foi o Bolsonaro que pegou a bandeira e falou não, essa bandeira é minha, não sei o que, não sei o que lá ele só fez o papel de resgatar ele só fez o papel de resgatar e o mais engraçado é que ele não resgatou da mão do pessoal anti-horário não, o pessoal anti-horário nem queria usar ela o pessoal anti-horário não gosta isso aqui isso aqui reflete literalmente o que é o pensamento anti-horário o que é esse pessoal anti-horário eles tratam a bandeira desse jeito vamos ver de novo aqui, ó ainda ela foi legal ela só pisou ela não queimou ó pisou pode dizer que ela sambou ou pode dizer que ela limpou o chão com a bandeira eu acho que ela sambou sabe o que é a parte mais engraçada? é você ver os brasileiros aplaudindo isso principalmente o brasileiro que está fora do Brasil pensa bem porque se fosse um brasileiro no Brasil no Brasil já seria ruim agora o brasileiro que está fora do Brasil que está vivendo em outra pátria esse que claramente foi num show dela porque sente saudade porque de repente ele nem sabe quem é Bebel Gilberto ele só pensou assim pô, é Bebel é Gilberto pô, vai sair uma música brasileira vai ser a pampa tanto que na plateia você consegue ouvir os gritos de yes e os gritos de no faltou um grito de vai pro inferno faltou um grito de vai se ferrar você é louca mulher tá ligado? o que você está fazendo mulher? faltou um sé doida pra você ver que tem um brasileiro mesmo na plateia tá ligado? pelo visto a plateia dela é só de gringo não, mas a bandeira brasileira não é só dos bolsonaristas ela é dos brasileiros é verdade ela não é nem dos petistas nem dos bolsonaristas nem dos moristas nem do de qualquer pessoa nem dos ciristas ela é dos brasileiros o problema é que tem brasileiros que fazem a gente sentir vergonha de ter brasileiro de ser brasileiro não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo se inscreve no canal se você não é inscrito se tiver mais alguma coisa aí que vocês viram aí deixa aí nos comentários aí porque hoje pelo visto vai ser uma atrás da outra é nóis vamos lá